Uma residência foi atingida por incêndio de grandes proporções na Vila José Paulino, entre as cidades de Oeiras e São João da Varjota, interior do nosso Piauizão. A polícia não descarta uma atuação criminosa de um incendiário. Eita! Danilo Eliezer traz a informação na tela do pancadão da audiência. As autoridades investigam as suspeitas de incêndios criminosos na Vila José Paulino, entre as cidades de Oeiras e São João da Varjota, no interior do estado. Em menos de 48 horas, dois incêndios de grandes proporções atingiram duas residências na mesma vila. O primeiro deles ocorreu no último sábado, onde uma casa ficou completamente destruída pelas chamas. Já na tarde da última segunda-feira, um novo incêndio em um imóvel desabitado foi registrado em menores proporções. Porém, também causou inúmeros danos materiais. Por sorte, ninguém saiu ferido em nenhum dos dois incêndios. Mas, de acordo com relatos de testemunhas, os moradores da localidade avistaram uma pessoa suspeita nas proximidades do último imóvel incendiado. Ainda de acordo com informações do tenente Marconi, do Corpo de Bombeiros de Oeiras, uma caixa de fósforo foi localizada próximo a uma janela da última residência. O que acaba confirmando que existem fortes indícios de realmente terem sido incêndios criminosos. As autoridades ainda aguardam os laudos periciais dos dois imóveis para determinar a causa exata das chamas. Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros da cidade de Oeiras dá continuidade às conversas com a Polícia Civil do município em busca de investigações na área para afastar a possibilidade de novos imóveis incendiados e assim proteger a população. Por enquanto, essas são as informações. Danilo Eliezer para a TV Antena 10.